Aluguei a casa 1 da vila, meu amigo mora em frente E a mulher desse amigo anda arranjando tempo quente Senta pra me provocar, olha pra me conquistar Sorri pra me convidar, até um cego pode notar Aluguei a casa 1 da vila, meu amigo mora em frente E a mulher desse amigo, embora a gente anda arranjando tempo quente Senta pra me provocar, olha pra me conquistar Sorri pra me convidar, até um cego pode notar Eu sinto sede, eu sinto fome Mas mulher de amigo meu, pra mim é homem Eu sinto sede, eu sinto fome Mas mulher de amigo meu, pra mim é homem Eu sinto sede, eu sinto fome Mas mulher de amigo meu, pra mim é homem De tanto levar, frechada do seu olhar Teu peito até, parece sabe o que Talba, de tirar o árvore Não tem mais onde furar Mas talba, talba Formosa, não faz assim Carinho, não é ruim Moleque negra, não sabe não Tem uma coisa de menos no seu coração Formosa, não faz assim Carinho, não é ruim Moleque negra, não sabe não Tem uma coisa de menos no seu coração A gente nasce, a gente cresce A gente quer amar Moleque nega, nega Que não é para negar A gente pega, a gente entrega A gente quer morrer Ninguém tem nada de bom sem sofrer Ninguém Ninguém tem nada de bom sem sofrer Ninguém tem nada de bom sem sofrer Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba, que juntei minhas bombas pra me distrair Quando eu voltar lá na Bahia, terei muito o que contar Ó padrinho, não se zangue que eu nasci do samba, eu não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mentira, mas não pude resistir Foi numa roda de samba, que juntei minhas bombas pra me distrair Quando eu voltar lá na Bahia, terei muito o que contar Ó padrinho, não se zangue que eu nasci do samba, eu não posso parar Porão me chamar, foram me chamar Eu estou aqui, o que que é? Foram me chamar Eu estou aqui, o que que é? Foram me chamar Eu estou aqui, o que que é? Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai matar essa saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz melancolia Sonho meu, sinto no canto da noite na boca do vento Trazer a dança das flores no meu pensamento Trazer a pureza de um samba Sentido marcado de mágoa e de amor Um samba que mexe o corpo da gente Com o vento vadio e uma landa flor Trazer a pureza de um samba Sentido marcado de mágoa e de amor Um samba que mexe o corpo da gente Com o vento vadio e uma landa flor Foram me chamar, eu estou aqui o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui o que que há? Todo menino é um rei, eu também já fui rei Despertei, mas quase, despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas quase, despertei Está, está faltando uma coisa em mim Que é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram ao mais Sem eles hoje eu não tenho paz Está, está faltando uma coisa em mim Que é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram ao mais Sem eles hoje eu não tenho paz Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas quase, despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas quase, despertei Mas quase, despertei Mas quase, despertei Obrigada, gente!